O DJ Toto, a DJ Toto, a DJ Toto Diretamente é, restante Love Pack É o WG Explode Funk, tá bom? Hoje a noite tá linda, de Juliette na cara Os coiotes imbicaram na avenida Passamos de duas bacs, nem dá nem pra vir no pano Que os madraque da quebrada só anda madraqueano Sete o preço do robô E as correntes chave providência O balão tá acionado, é só vapor E as mina que tava seca, já molhei Quer marginal mesmo? Manda água que os menor tá com veneno E vamos passar na dega pra chapar o corpo Nós é feliz com o que tem, não reclama do que é E nem fica pousado na vida Hoje tá bem mais fácil As menina querendo ter caso, mas no tempo da tribeira Não encontrei elas por lá Se vir na reta, maço, jogo na cara, bagaço Só pra matar a vontade que um dia me fez passar Ah não Que os menor boquê tá pronto Saindo de fino e tuxei As preta brilhando eu me brindei Contra a maldade, os coisa é feio Que os menor boquê tá pronto Saindo de fino e eu tuxei As preta brilhando eu me brindei Contra a inveja, os coisa é feio E dois escapiatissanas que não resiste Perde a postura ao ver os maloca com o troco As que tirou, tira a calcinha Quando nós passa na pista No toque da nave, tô pedando os novos E no sufoco, sem ter no bolso Pulei aqui na foto das antigas Cê nem tava lá Me lembro bem quem me apoiou Na caminhada no começo pra hoje nós alcançar Nos tirou, ficou de cara Quando viu nós na melhora Com progresso pra quem vê lá de onde eu vim Hoje as compras é no Arnária Carburando aquele de chefe, de quebra tomando gin Sei que se amarra na picada, maloqueiro E seu sonho é ter um dos nossos Mas se rende, se joga e chora Viu que hoje na pista nós tá um bom negócio Chora não, que os menor boquê tá pronto Saindo de fino e tuxei As preta brilhando eu me brindei Contra a maldade, os coisa é feio Que os menor boquê tá pronto Saindo de fino eu tuxei As preta brilhando eu me brindei Contra a inveja, os coisa é feio É que eu saquei da mãe de todas e saí no jet Vou no pião de mil e do que mostrava o mó breque E a tal da BMW corta a zona leste Chama a atenção dos invejosos e das paniquete Então vem que é casa de laureta, sim, move Vamos no resgate das solteiras, for love Pra destacar a Juliette, armação de titânio Menor boquê tá sem camisa e o terço balançando Pra agradar o paladar dos mandrake Manda descer com o bão de gin e Johnny Walker Derrubando vários corpos na house Mas não vi nenhuma na minha pior fase De cantoneira, domingueira, chego salve das tranqueira Ligo o lemos pra vim chavear de roneteira Ela chora, eu sei por onde, mas não vou citar E no refrão, Natan ZK Chora não, que os menor boquê tá pronto Saindo de fino e tu cheio As preta brilhando eu me brindei Contra a maldade, os coisa feio Que os menor boquê tá pronto Saindo de fino eu tu cheio As preta brilhando eu me brindei Contra a inveja, os coisa feio Diretamente é Esplugue, esplugue, esplugue